Com relação à dosimetria da pena da flor de lisa em relação ao homicídio duplamente qualificado e consumado, a pena restou totalizada em 27 anos e 6 meses de reclusão, com relação ao delito de homicídio duplamente qualificado e tentado. A pena totalizou 16 anos e 8 meses de reclusão, com relação aos crimes de uso de documento ideologicamente falso em continuidade delitiva. A pena totalizou 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, para cada um dos delitos de continuidade delitiva, 2 anos e 9 meses, 9 meses e 18 dias de reclusão e 28 dias nunca. Com relação ao artigo 288, Associação Criminosa Armada, a pena totalizou 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. E diante do concurso material entre os delitos acima mencionados, ou seja, homicídio triplamente qualificado e consumado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento ideologicamente falso 2 vezes em continuidade delitiva e a Associação Criminosa Armada venha somar as penas anteriormente aplicadas, totalizando 50 anos e 28 dias de reclusão, além de 28 dias nunca, quanto o eixo definitivo na ausência de qualquer outra causa, que justifique sua alteração, fixado o regime inicialmente fechado para cumprimento da perna, sem direito de recorrer em liberdade.